Abertura 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 Fica tentando e vou Nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Por isso que eu sofri agora E deixando de fora do meu coração Com você não quer mais certo E ficar sozinho é minha solução É solução se não, não, não vou ficar Posso mais ficar, não, 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 não Não, não vou ficar Posso mais ficar, não Já cansei Não, 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 não Não, 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 não Posso mais ficar, não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão Nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Por isso resolvi agora Me deixando fora do meu coração Vou fazer nada mais certo Vivendo sozinho A minha solução A solução Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não posso mais ficar, não Não, 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 não